Ele me conquistou e eu não troco por pecado Não tenho medo de ser cancelado, vou falar do seu amor E tudo que eu toco, bendito será, cada irmão que eu toco, bendito será Eu não sou histórias que podem passar, arrasta pra cima que eu vou te mostrar Eu, quem vai postar o bem Eu, compartilha também Eu, então faz um comentário, deixa o teu like, tá tudo abençoado Eu, quem vai postar o bem Eu, compartilha também Eu, então faz um comentário, deixa o teu like, tá tudo abençoado Eu, tenso aloe Eu, não so gosto é forróe dele Missionário e Shalom É pra se esvagaçar de dançar Ele me amou de um jeito diferente De como tão amando tanta gente Eu quero amar com seu amor Ele me conquistou e eu não troco por pecado Não tem medo de ser cancelado Pra falar do seu amor E tudo que eu posto, bendito será E cada irmão que toco, bendito será Eu não sou histórias que podem passar Arrasta pra cima que eu vou te mostrar Arrasta aí, vai Eu, quem vai postar o bem Eu, compartilha também Eu, então faz um comentário Deixa o teu like, tá tudo abençoado Eu, quem vai postar o bem Eu, compartilha também Eu, então faz um comentário Deixa o teu like, tá tudo abençoado Eu, quem vai postar o bem Se inscreva no canal Tanta gente procurando como agradar a Deus Sedento pela graça e ainda não entendeu Que não é roupa ou o ritmo que você canta Mas se tem o coração de uma criança O irmãozinho de gravata, o varão de paletó O de camisa regata, respeitando a vovó Que entra no mistério quando vai louvar Independente da placa, vamos parar de julgar No rock, no samba ou no piseiro Não importa o salento ou ligeiro Na portrissã honrando os hinos da nossa raiz Chorando no quarto, viajando no carro O crente tá feliz Deus está procurando o verdadeiro adorador Cadê você? Adorador Cadê você? Adorador Ele tá procurando o verdadeiro adorador Cadê você? Adorador Cadê você? Adorador Cadê você? Adorador Cadê você? Adorador Adorador, cadê você? Adorador, Deus está procurando o verdadeiro adorador, cadê você? Adorador, cadê você? Adorador, cadê você? Adorador, vem adorar com a gente aqui no Raízes, meu irmão! Escute! Se por acaso você me chamar e de repente eu não atender, talvez esteja indisponível. Ó Vlad, se ninguém me fez... Às vezes dá vontade de me isolar, fica calado e com ninguém mais falar. Preciso de um tempo pra me recompor, sou humano perfeito, me ajuda por favor. Me chamar de novo, fala que sou louco. Quando acho que posso viver sem ti, se estou indisponível de novo, fala comigo. Senhor, já não vai desistir de mim. Se por acaso você me chamar e de repente eu não atender, talvez esteja indisponível. Se por acaso você me chamar e de repente eu não atender, talvez esteja indisponível. Se por acaso você me chamar e de repente eu não atender, talvez esteja indisponível. Me chamar de novo, fala que sou louco. Quando acho que posso viver sem ti, se estou indisponível de novo, fala comigo. Senhor. Já não vai desistir de mim. Me chamar de novo, fala que sou louco. Quando acho que posso viver sem ti, se estou indisponível de novo, fala comigo. Senhor. Me chamar de novo, fala que sou louco. Quando acho que posso viver sem ti, se estou indisponível de novo, fala comigo. Senhor, já não vai desistir de mim. Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem, pra eternidade vou encontrar com meu Deus. Sou apenas um menino, sou um peregrino, tão ansioso para ver meu Deus. Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem, pra eternidade vou encontrar com meu Deus. Sou apenas um menino, sou um peregrino, tão ansioso para ver meu Deus. Se eu tô doido pra chegar lá, e quando eu chegar, eu vou te abraçar dizendo que eu te amo. I love, I love, I love, I love, meu Jesus eu te amo. Se eu tô doido pra chegar lá, e quando eu chegar, eu vou te abraçar dizendo que eu te amo. I love, I love, I love, I love, I love, meu Jesus eu te amo. Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem, na eternidade vou encontrar com meu Deus. Sou apenas um menino, sou um peregrino, tô ansioso para ver meu Deus. Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem, na eternidade vou encontrar com meu Deus. Sou apenas um menino, sou um peregrino, tão ansioso para ver meu Deus. Eu tô doido pra chegar lá, e quando eu chegar, eu vou te abraçar dizendo que eu te amo. I love, I love, I love, I love, meu Jesus eu te amo. Eu tô doido pra chegar lá, e quando eu chegar, eu vou te abraçar dizendo que eu te amo. I love, I love, I love, I love, meu Jesus eu te amo. Eu tô doido pra chegar lá, e quando eu chegar, eu vou te abraçar dizendo que eu te amo. I love, I love you, I love, I love, meu Jesus, eu te amo É pra tocar o paredão Te amo Ele é dono do tempo Ele é o tempo Para de ficar querendo tudo No seu tempo Tem a hora certa pra acontecer Você vai ver O tempo de Deus Não é igual ao seu É totalmente Diferente Ele não vive no mesmo tempo que o seu Não mora no mesmo mundo que o seu Mas o relógio de Deus é diferente do seu É diferente do seu É diferente do seu Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ele é o tempo É dono do tempo Vai contra o tempo Não dá pra explicar O homem presente É diferente do tempo É diferente do tempo É diferente do seu Ele é um só momento É um só momento Ah, 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 deixe o ponteiro girar Eu vivo com Jesus e o resto não importa Vivia caminhando só, sabe o que é pior Sem esperança de um novo amanhecer Mas quando eu pensei que era o fim Uma luz brilhou pra mim e me tirou da escuridão Trazendo aquela alegria que tava faltando no meu coração E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora Não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora Não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E o resto não importa Simbora, Campeiro de Cristo Mas quando eu pensei que era o fim Uma luz brilhou pra mim e me tirou da escuridão Trazendo aquela alegria que tava faltando no meu coração E a solidão foi embora e minha vida agora Tá diferente, hoje eu sou crente, sou sorridente, Jesus me salvou E agora, do mundão lá fora Não quero saber, só quero viver com Jesus do meu lado E o resto não importa E o resto não importa Ai, 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 ai E o resto não importa Ai, ai, ai Vem no piseiro Abençoado Nil, Cícero Oliveira Eu não quero lembrar Que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar Com você, tenho tudo Eu tenho valor Recebi de ti a salvação Tenho você dentro do meu coração E a vida hoje é pra tua adoração Pra você Não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Filhinho Filhinho E ai, meu amigo Cícero Oliveira Tamo junto, D.V. Júnior Opa Vamos adorar esse Deus maravilhoso Simbora Escute Aqui, ó Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Que um dia eu vivi longe do teu amor É Deus Não dá pra comparar Não dá pra comparar Com você, tenho tudo Eu tenho valor Ele tá aqui Recebi de ti a salvação Tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você Não tenho medo de me entregar É Jesus Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Pra você Não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar 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 Vem no piseiro Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar As grossas Em ti eu posso confiar Em ti você Em ti eu posso confiar Tu vai É Deus É Deus A glória é de Deus É Deus Por isso o irmãozinho venceu Até o ar que respiro Devolvo pra ele Em forma de gratidão Pai nosso que nos dá o pão Ele é o motivo Desse meu sorriso Quando eu plano ele ficar comigo Obrigado Deus Quem pensa que é grande e pequeno já é João escreveu, vou dizer como é Que ele cresça E eu diminua Ele pega o pequeno, confunde o grande Ungir Davi pra derrubar gigante Se Deus é por nós A vitória garante E nada é meu Tudo é de Deus E nada é meu Tudo é de Deus É Deus É Deus, a glória é de Deus É Deus Por isso o irmãozinho venceu Por isso o irmãozinho venceu Escuta o recado aí, ó Quem pensa que é grande e pequeno já é João escreveu, eu vou dizer como é João escreveu, vou dizer como é João escreveu, vou dizer como é É Deus, é Deus, é Deus, a glória é de Deus, é Deus, por isso o irmãozinho venceu, nada é meu, tudo há de Deus, nada é meu, tudo há de Deus, é Deus, é Deus, a glória é de Deus, é Deus, é Deus, por isso o irmãozinho venceu, nada é meu, nada é meu, a gente de longe eu te ouvir escuta o segredo ouviu seu pedido agora eu tô aqui mas o que aconteceu porque você tá assim tá todo machucado você deve ser pensado e por isso parou então olha pra mim esquece o que passou vou te ajudar a levantar mas ainda não acaba fica calma eu tô aqui com você eu tô aqui vou matar as feridas vou cuidar de você ainda a saída você não vai morrer fica calma eu tô aqui com você eu tô aqui ninguém vai parar ninguém vai desistir nem que fosse arrastando vai até o fim pegue na minha mão e vamos até o final pegue na minha mão e vamos até o final ninguém vai parar ninguém vai desistir nem que fosse arrastando vai até o fim pegue na minha mão e vamos até o final pegue na minha mão e vamos até o final ninguém vai desistir eu não te deixo de você não desisto você é importante para mim eu não te largo não te deixe de lado você é um tesouro para mim então olha pra mim esquece o que passou vou te ajudar a levantar mas ainda não acabou fica calma eu tô aqui com você eu tô aqui vou matar as feridas vou cuidar de você ainda a saída você não vai morrer fica calma eu tô aqui fica calma eu tô aqui fica calma eu tô aqui ninguém vai parar ninguém vai desistir nem que fosse arrastando vai até o fim pegue na minha mão e vamos até o final pegue na minha mão e vamos até o final pegue na minha mão e vamos até o final ninguém vai desistir eu não te deixo de você não desisto você é importante para mim eu não te largo não te deixo de lado você é um tesouro para mim eu não te deixo de lado eu não Amém. 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 Amém.